Nesta lanchonete em Goiânia, todos os meses são quase 1.800 reais só de conta de energia elétrica. Para piorar, estamos no segundo mês seguido de bandeira vermelha, no patamar 2, o mais caro de todos, que aumenta a conta em 5 reais para cada 100 kWh consumidos. Está muito caro essa energia, né? Não tem como se eu trabalhar e vem esse absurdo de preço de energia para nós aqui, né? Já neste escritório de contabilidade, são 25 funcionários, computadores e ar-condicionado funcionando pelo menos 10 horas por dia. Mas a última conta de energia veio apenas 88 reais. Mas nem sempre foi assim. Há dois anos e meio, o boleto foi de 2.596 reais. A gente conseguiu através da implantação do sistema fotovoltaico, né? Que a gente começou a produzir a nossa própria energia. Os painéis de energia solar foram instalados no telhado do prédio, o suficiente para produzir 25 kWh. Energia que dá e sobra para o escritório. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, até 2024 vão ser instalados 1 milhão e 200 mil geradores de energia solar no Brasil. Isso vai representar 15% de toda a energia produzida no país. Este engenheiro explica que nos últimos dois anos, a tecnologia ficou cerca de 20% mais barata. Ele se paga muito rápido. O investimento para uma casa vai se pagar de 4 a 7 anos. E para usinas maiores, indústrias, comércios, etc., ele vai se pagar de 2 a 5 anos. Neste prédio de consultórios médicos de 8 andares, toda a energia consumida vem do painel instalado no terraço. Um investimento de 90 mil reais. Um investimento que em 2 a 4 anos, ele vai se pagar. Então, além da questão de economizar energia, você vai ter retorno sobre esse investimento, que chega a ser mais competitivo que investimentos de renda fixa e outros tipos de investimento. Como você está gerando sua própria energia, você não está comprando a energia da concessionária. Não interessa se você está em bandeira vermelha, bandeira amarela, que você vai continuar utilizando sua própria energia e deixando de se preocupar com aquela oscilação que todo ano a gente tem. Com a economia de 2.500 reais com a conta de energia todos os meses, o Daniel paga a parcela do financiamento tranquilamente. Daqui a dois anos, está tudo quitado. Um financiamento de 10 anos, em 5 anos a gente já teve o retorno financeiro de todo o sistema e praticamente ele mesmo vai quitar o nosso empréstimo.